Essa música feita no Maranhão, é tão legal você poder colocar essa melodia numa situação, numa visão mais contemporânea. A gente tenta dar uma unidade para o trabalho, não é uma coisa que a gente pensa e elabora, ela vem de forma natural. A gente tenta dar uma unidade para o trabalho.